Olá pessoal, tudo bem? Prazer em falar com vocês, meu nome é Magno Vieira, falando diretamente aqui de Belo Horizonte, com muito orgulho, há 15 anos, vou completar 16 anos agora, dia 18 de fevereiro, um supervisor da Herbalife, empresa que entrou na minha vida 16 anos atrás e que vem mudando o dia a dia, do meu mindset, do meu ambiente, da minha cabeça, do meu relacionamento, e obviamente isso aí quando a gente vai buscando coisas diferentes, as coisas começam a acontecer em nossas vidas, né? Nós aqui somos um grupo de pessoas que nós nos encontramos aqui toda segunda, quarta e sexta-feira, às 6 horas da manhã, pra que nós todos aqui, que estamos aqui na sala, discutimos um livro, estudamos um podcast, estudamos um livro, e a gente traz aqui pra uma mesa redonda pra que a gente possa trocar ideias, expor aquilo que a gente entendeu daquele livro, que muitas vezes a gente entende algo, outra pessoa entende outra coisa, e quando a gente traz aquilo ali pro chute, pro gol, pra mesa, a gente tem uma clareza muito grande aqui dentro dessa turma aqui, que participa com a gente, né? Nós temos um canal lá pelo Telegram, nós temos um canal pelo YouTube, você que tá chegando hoje pela primeira vez, gostou do assunto, se interessou em conhecer mais, ative o sininho pra que você possa ser lembrado dos próximos episódios, né? E nós temos também um canal pelo WhatsApp, que são as pessoas mais ativas, as pessoas que entram aqui, às 6 horas da manhã pelo Zoom, pra que a gente possa, né, trocar essas ideias, criar amizade, a gente vai criando amizades virtuais aqui, é uma coisa simplesmente maravilhosa. E o livro de hoje, né, é algo assim que eu venho estudando de uma forma bem forte, né? É um livro sobre, basicamente, sobre assuntos que nós já abordamos aqui, né? É um livro de atração, e o nome desse livro é Os Segredos de Manifestação Proibida. Então, são detalhes que a gente estuda, é um minuto e cinquenta e dois de áudio, que com certeza absoluta eu vou comprar esse livro, que são livros de estudos, né? Muitas vezes a gente, às vezes, pensa assim, ah, eu li um livro, eu li dois, eu li dez, eu li vinte. É preferível a gente, um exemplo, detalhes, a gente lê um ou dois livros por mês, estudar esse um, dois livros, do que ler três, quatro, cinco, dez, e só ter ali, é, faz assim, ah, eu, números, né? Aí eu já li X livros esse mês. Porém, você lê um livro, agora, estudar um livro, estudar o assunto, voltar na página, grifar, ter um entendimento, trocar ideia com outras pessoas, né? É muito, muito legal a gente fazer isso, né? Por exemplo, uma pessoa que eu converso bastante aqui dentro do grupo, que é a Ivana, que a gente tá na mesma vibe desse lance de lei de atração, de acreditar, de ter pensamentos puros, eu troco muito a ideia com a Ivana, porque a gente encontra mais, pessoalmente. A gente encontra nos eventos, a gente encontra em festas, então, a gente tem uma possibilidade maior. E quando a gente gosta de um assunto, eu gosto, eu amo, na verdade, a Ivana ama, e quando a gente encontra, a gente acaba tocando esse assunto. Então, é, e é sempre muito legal, por exemplo, aqui tem pessoas aqui que a gente pode, trocar ideia sobre isso, claro, por telefone, por vídeo, pelo WhatsApp, e para que a gente possa, né, ampliar os nossos conhecimentos, né? Eu sempre troco muita ideia aqui com o Sérgio, eu sempre ligo com o Sérgio, troco ideia com o Sérgio, converso muito com o Sérgio, trabalho junto com a Alessandra, a gente sempre, tá sempre falando sobre isso, sobre lei da atração. Então, obviamente, como eu estudo mais sobre isso, eu tenho buscado mais conhecimento sobre isso, porém, a Usta é outra pessoa que está começando a entrar nessa vibe também, de declaração, de lei da atração, de acreditar, né? E, obviamente, aqui são os mandamentos, né, das manifestações. Um detalhe muito importante que a gente estava falando aqui, antes da gravação aqui, eu, particularmente, eu, como eu venho estudando muito sobre isso, as manifestações, elas têm que ser puras, e eu vou dar um, explicar aqui um detalhe, obviamente, depois entra alguém também falando mais sobre isso, é sobre ser, a gente ter um pensamento de algo, em momento algum a gente ter pensamento negativo sobre aquilo. exemplo, eu estava falando aqui, dentro do nosso negócio, trazendo para o nosso negócio a Herbalife, as pessoas aqui que são supervisores, que querem qualificar a equipe mundial, a equipe mundial quer qualificar a Geth, Geth milionário, milionário-presidente, presidente a 30k, 50k, 100k, o que for. Então, o detalhe importante, a gente pensa em algo, por exemplo, eu penso no meu pin de presidente, aí, se eu penso no meu pin de presidente, eu posso ter a sensação, eu posso visualizar, eu no palco, recebendo aquele pin, isso é a positividade, aí vem a negatividade, que é o contrapeso, que é o positivo e o negativo, vai fazer com que isso distancie. Significa o quê? Falei, nossa, mas tenho que fazer 200 mil pontos, eu tenho que ter aí, em média, 80 supervisor ativo. Cara, como, quando que eu vou ter 80 supervisor média, supervisor ativo dentro do meu time, para eu conquistar o pin de presidente? Então, aí já é o contratempo, já é o contrapino, é a negatividade. A negatividade vai fazer com que bloqueia essa conquista. Ele dá exemplo lá do carro, ele dá exemplo de como a gente imagina, imaginar, trazer aquilo para a realidade. Eu sempre faço muito isso. Quando eu imagino na reforma da minha casa lá no Quintas, que está em processo, está em prazo de função, interna, externa, eu já imagino chegando na porta da garalha, lá do condomínio, da minha casa, e eu visualizando a iluminação toda, eu visualizando a área de piscina, eu sinto aquilo ali. E, em momento algum, ali, eu tenho bloqueio nenhum de que isso vai acontecer. É uma certeza absoluta. Então, por exemplo, vou dar outro exemplo aqui do nosso negócio. Por exemplo, as pessoas, às vezes, fazem um folheto, panfleto. Eu acabei de fazer, eu sempre entrego panfleto na esquina. É só para trazer aqui uma dinâmica sobre o livro que nós estamos estudando. Por exemplo, aí a pessoa vai, pega 100 folhetos ali, o primeiro sentimento dela já é vou ter que ali entregar 100 panfletos. Então, esse já é um peso, já é um peso de negatividade. E aí vem a outra negatividade pior. Vou lá entregar 100 panfletos só para cumprir a tabela, porque em momento algum vai vir nenhum novo aqui, porque eu estou entregando esses panfletos. Aí, acabou. Acabou. Então, esses detalhes é importante. Por exemplo, se vocês falarem comigo assim, eu estou no meu escritório aqui do espaço, porque a gente usa aqui também como ponte de apoio. A gente mora no Quinto e a gente usa aqui como ponte de apoio. Mas, se eu pegar o meu mapa ali, a certeza que eu tenho, eu pego ali agora para qualquer um... E mostro aqui. Todos os dias nós temos novos aqui. O que eu bolei com a URSA essa semana? Eu bolei uma forma das pessoas voltarem novamente. Eu bolei um script para acompanhamento. Eu estou pegando o telefone de todos, todos os dias, no mapa, todos os dias. Tem um, dois, três, quatro, às vezes, cinco novos aqui no espaço. Então, a minha cabeça está muito aberta para novo. Porque quando se fala assim, cara, no seu espaço aí, na sua loja Herbalife, indiferente de ser na rua, no segundo andar, você tem que fazer novos todos os dias. Aí vem um bloqueio. Nossa, que desafio fazer novo. Cara, aí já bloqueou aquilo. Outro detalhe importante, que eu estava... Na hora que eu estava estudando o livro, eu estava pensando um negócio. São Paulo está lotado de espaços sem mais. Está lotado. Campinas, Amigos Meus, São Paulo, está lotado de espaços que tem 100 pessoas frequentando. Lá nas lives das sete horas com o Ed Artuso, todos, sempre, passa alguém que atende mais de 100 pessoas. Cara, qual que é o bloqueio nosso? O desafio. Chegar sem mais, cara. Como que eu vou conseguir chegar sem mais? Aqui em Minas, é tudo diferente. Lá em São Paulo, é que é diferente. Pronto. Já bloqueou. Já bloqueou. E eu tenho certeza absoluta. Nessa loja aqui, eu vou atender 100 pessoas. E vou ter um faturamento X acima de 50 mil reais. É claro isso na minha cabeça. E com certeza absoluta vai acontecer. Porque os meus pensamentos estão puros, à certeza. Então, acho que eu falei até de conforça, né? Seis e dezenove já. Nós iremos para onde aí para trocar o IDESH, o Tapugou aí, para a gente continuar expandindo os nossos conhecimentos sobre isso aí. E, de repente, outras pessoas aqui têm outras dicas ou orientações para que a gente possa avançar mais rápido. Nós iremos para onde? Bom dia a todos. Nós iremos para Taguatinga, a cidade que eu amo. Ana Maria, supervisora da Herbalife. Equipo mundial. Há 22 anos. E já declarei. Já estou visualizando o meu fim de catch. Estou em processo. Pensamento positivo. Não é isso? Gente, vejam bem. Antes de começar a gravar, estava aí falando que eu estou, assim, esses dias com vários desafios. E ontem fui ouvir o podcast. Era 10h30 da manhã. Não ouvi. Dormi. Mas, graças a Deus, o relógio biológico já estava antenado. 4h15 eu acordei. E comecei de 4h15 até antes das 6h, ouvir o podcast. Não consegui terminá-lo. Eu consegui anotar até a décima sugestão, o décimo princípio, o décimo segredo, poderemos assim dizer. E o décimo que eu consegui foi esse que fala sobre cartões de manifestações. Então, o que eu entendi? Se estiver errado, vocês vão me ajudar, como de sempre. Eu estou aqui para aprender com vocês. E compartilhando alguma coisa, se estiver errado, eu vou aprender. Essa é a minha maneira de pensar. E eu não tenho vergonha de falar, se eu estou falando errado. Falar errado também é aprendizado. Pois bem, quando ele disse no último, cartões de manifestações. Então, o que eu entendi é o seguinte, fazer o que funciona para a Ana Maria. Geralmente, eu uso um cartão personalizado com o meu telefone, chamado cartão de visita, onde eu vou, bato um papo, entrego. Adoro também panfleto. Tem o panfleto na minha bolsinha. E, principalmente, eu acho que o melhor cartão de visita é usar o boto. Perca peso agora, pergunte como. Esse, para mim, é o primeiro cartão de visita. Olha a minha idade, vejo o meu corpo e pergunto assim. Quando a pessoa é mais jovem, elas perguntam assim. A senhora perdeu o peso? Falei, perdi. E aí, por aí vai, né? A leva de tudo aquilo que vocês sabem. E o primeiro item que eu anotei também, foi quando ele fala assim, olha... Primeiro princípio. Não há sequência fixa para manifestação de qualquer coisa. Então, o que eu entendi? O que é que funciona para mim? Praticamente, é a lei da atração. Não é necessário a gente falar sobre a lei da atração, né? É o pensamento positivo. Onde eu moro para mim e para o meu trabalho é no setor comercial, é numa praça. Cinco minutos eu vou a pé. Porém, esses dias está chovendo e eu tentei ir outro dia a pé, molhei meu pé todinho com a chuva. E não é legal. Aí vem as ites da vida, por mais que eu use os produtos. Aí, estou indo de carro. Se chegar depois de oito horas, que é o espaço, eu abro de nove até as três. Se eu chegar depois de oito horas, você não encontra a vaga. Mas a lei da atração. Já estou visualizando a minha vaga. E as coisas acontecem, gente. Eu não era assim. Por isso que eu falo. Vocês, do Grupo Teoria em Ação, tornam cada dia o meu dia feliz. Cada dia eu sou mais feliz. Mas por quê? Porque eu aprendi a vivenciar certas coisas com vocês. Eu estou, cada dia, em processo de mudanças. Mudança para melhor. Principalmente em termos de leitura, em termos de ouvir o podcast. A mudança tem que ser interna. Igual foi dito aí hoje, não é? Tudo depende de mim. Se eu não mudar, como é que eu quero? Como é que eu visualizo o meu espaço cheio? Pensamento positivo. Vou sair, sim, para panfletar e trazer pessoas novas para o meu espaço, para a minha loja. Pensamento positivo. E a minha contribuição é essa. Se tiver falado errado, não tem problema. É bobo é quem não fala, bobo é quem não pergunta. Com meia, nove, a gente pode tudo, né? Desde que não está pagando o mírculo, eu acho que não estou. E tem várias outras coisas que eu anotei, gente, até o décimo. Mas vou deixar outras pessoas falarem. Eu estava com saudade de falar, ânsia de falar. e se precisar, depois a gente retorna. Um beijão no fundo do coração e agora eu passo a bola para quem? Beijão para o meu ouvido. O Sérgio, você, a Lúcia, ou a Lília aí, que sempre as pessoas que mais falam, dá um chute para o gol aí sobre o cartão de manifestação. Porque talvez a Ana Marinha entendeu de uma forma errada, para eu evitar eu falar aqui, um de vocês três aí entra falando sobre o cartão de manifestação aí, para que a gente possa estudar um pouco sobre isso aí. Beleza? Ou o Sérgio, ou a Lília, ou a Lúcia aí, que são as pessoas que mais falam. Se tiver outra pessoa que quer falar aí, fique à vontade. Beleza? Nós, um dos três aí, pega a Paula. Oi, gente, bom dia. Ana, parabéns. É isso mesmo. Quem não fala é que é bobo. E se você não falasse, você ia continuar na dúvida. Por isso que a gente está aqui agora, né? A gente lê, vem para cá e tem um grupo para nos ajudar nesse entendimento. Tudo que você falou foi ótimo, a gente concorda. Mas o cartão de manifestação é diferente do cartão de apresentação, tá? Então, você confundiu essa parte aí com o cartão de apresentação, né? Como que você se apresenta, principalmente quando você está fazendo abordagem com quem não te conhece. O cartão de manifestação é você escrever a sua visualização, escrever a sua manifestação, escrever o que você está acreditando, né? E ter esse cartão de uma forma visível, que ande com você na sua carteira, que você todos os dias passe uma vista naquilo que você colocou como seus objetivos, suas metas, o que você definiu para você, tá? Tirando essa parte aí, todas as outras coisas que você falou, é isso mesmo. Tem que ter pensamento positivo, tem que acreditar, tem que se visualizar. Agora, muito cuidado no cartão de manifestação, quando a gente vai fazer, como por exemplo, ah, eu vou fechar o meu próximo nível dentro de um ano ou dentro de seis meses. Você tem que escrever aquilo e não deixar manifestações negativas. Ah, mas será? Na hora que você duvida, você bloqueia. Então, não existir manifestação negativa. No cartão tem que estar só realmente aquilo que você está visualizando e aquilo que você acredita, tá? Mas vamos passar para onde agora? Quem é que está aí já prontinho para continuar aqui a nossa conversa? Vamos aqui para Cesar Lange, Sérgio Mendes, São Paulo. Gratidão enorme por estar aqui com vocês, com todo esse aprendizado, com todo esse conhecimento que nós temos nessas manhãs. Para mim, foi muito importante nesse momento da minha vida ouvir esse podcast aqui, né? Eu já vi esse podcast, mas aquela coisa assim, né? De não estar de repente num momento atento diante dessas situações ali, né? E quando ele fala ali da questão de perceber o que deu certo no seu passado. E muitas vezes nós quando olhamos para trás e percebemos que não chegamos ainda, né? Ao resultado desejado, é como se o passado fosse coisa, não deu certo por coisas erradas, né? Que aí vem a somatória das crenças. Isso me chamou muito a atenção ali quando eu estava ouvindo e eu não tinha prestado atenção nisso. Porque as pequenas coisas que ele fala ali, né? Que seria o começo, né? Quando você tem dúvida ou você não está seguro das pequenas realizações, é que vão fazer com que você chegue às grandes realizações. E o que eu aprendi em todo esse processo de mudança, de um desejo de transformação que eu tenho ido atrás, buscado autoconhecimento, eu sempre trazia para mim um ajustificativo do porquê que não dava certo. Vou planejar alguma coisa e de repente já ter que justificar como uma margem de segurança que se nada ou aquilo não acontecer no tempo que se deseja, aquilo era justificável porque existiam outras crenças ali por trás. Então foi importante na identificação das crenças com relação àquilo que eu já vivenciei da minha vida. E uma coisa que eu aprendi também, os desafios, não é necessário que ser, não é que não é necessário, né? Vamos colocar assim, às vezes nós queremos as coisas de uma forma fácil, e é óbvio que a gente pode proporcionar isso, mas precisamos nos preparar para isso. E o que eu coloquei é basta ser possível que se for possível eu vou achar um meio para alcançar essa realização. Eu colocaria ali, não precisa ser fácil, basta ser possível porque ali vai trazer o entendimento, ali vai trazer o autoconhecimento. E perceber que a maioria das coisas se não aconteceu ainda para você é porque você não está pronto de alguma maneira. Eu sempre vejo muitas coisas da amada Tereza de Calcutá e ela diz lá, se me convidarem para uma manifestação para uma guerra, eu estou fora. Agora, se me convidarem para uma manifestação para a paz, pode contar comigo. Eu vou ser a primeira pessoa que vou tomar frente ali para que essas coisas aconteçam. e eu comecei a usar isso para mim dentro da clareta que eu estava buscando de justamente mudar algumas coisas que eu pensava, a forma como eu pensava, porque uma palavra ela gera um monte de crenças e tudo aquilo que sai da nossa boca é uma crença. E ao entender isso, você vai aliviando as sensações da realização, como ele diz ali, eu vou, eu desejo, é esse carro que eu quero, mas eu não tenho dinheiro para isso. Porque tem uma sequência de fatos, uma sequência de programação que ainda não está clara dentro de nós para alcançarmos aquilo. Então, se eu jogo isso para o universo mas trago os desafios, é ali que está o meu gargalo de aprendizado e de autoconhecimento. Que ao mesmo tempo não ser merecedor daquilo que eu desejo é muito duro e traz isso, traz uma consequência muito grande. Se eu passo um determinado tempo planejando aquilo que eu desejo e não realizo, eu começo a deixar de desejar coisas. As menores começam a não fazer sentido mais. E eu deixo de fazer também as pequenas coisas. Então, particularmente hoje, eu ao acordar, eu já tenho o meu dia planejado, mas as pequenas coisas são as coisas que eu consigo ter, que me dá segurança para eu chegar a grandes feitos. e automaticamente isso vai acontecendo. Eu planejei uma coisa um mês atrás e onde eu simplesmente fui passear na cidade, dar uma volta de carro e eu encontrei aquilo que eu estava buscando. E isso é o... Mas por que que isso aconteceu? Porque eu não fiquei apegado àquela situação. Eu tinha o desejo claro de que aquilo seria a cor, o detalhe, tudo. e esse é o exemplo. E quando eu tinha ouvido, eu fui ouvir esse podcast depois disso. E olha o sentido que isso faz. Olha o quanto isso amplia. E eu já ouvi esse podcast outras vezes, mas não tinha feito tanto sentido. Então, as situações que você traz para a sua vida, às vezes, é preciso organizar as ideias para depois você jogar para o universo. E simplesmente fazer... Ah, eu quero um carro, mas por que que eu quero um carro de tal valor? De repente, ah, porque o meu irmão tem? Ou um amigo tem? Ou... Não, é seu. Tem que ser seu. Tem que partir de você. É seu. O primeiro passo que eu coloco para mim hoje, isso é para mim? Isso é meu? Porque temos isso dentro de nós. E é inconsciente. Eu estava fazendo um... Buscando algo esses dias que não era meu, era da minha filha. Mas o fato de eu poder realizar para ela, naquele momento estaria fazendo sentido para mim. Quando a ficha caiu, eu falei, não, isso aqui não é mesmo, isso aqui não dá para fazer dessa forma. E entender, não, o... A decisão de, não, a partir de agora eu vou agir de uma forma diferente porque isso não precisa... Se eu fizer desse jeito, vai ser prejudicial tanto para mim quanto para ela. E o autoconhecimento traz isso através das manifestações que nós desejamos. então é fabuloso. Isso aqui é, como o Magno disse, é de estudo mesmo. E quanto mais nós fazemos isso na nossa rotina, principalmente com as pequenas coisas, nós vamos trazendo isso de uma forma grandiosa. Então, o que isso trouxe para mim hoje de lição de ontem para hoje foi eliminar as justificativas diante daquilo que eu quero. Porque se eu tenho planejado, por que eu tenho que ficar dando uma justificativa do porquê que não aconteceu? Isso fez muito sentido para mim. Beijo no coração de vocês e vamos para onde agora? Oi, Sérgio. Eu vou fazer um chute para o gol com relação às justificativas. É o que a gente chama de manifestações negativas, proibidas, que não podem passar pela nossa mente. Então, essa justificativa não é só assim, deixa eu pensar aqui uma forma que você falou. Talvez você tenha falado, mas é bom a gente falar novamente porque faz parte desses cartões de manifestações que a gente começou aqui com relação ao que a Ana apresentou. Eu desejo isso, algo que vem com desejo genuíno como foi muito bem falado por você. Esse desejo é meu e bem espontâneo. Uma coisa que ele falou bem simples, que são as coisas mais simples do mundo. Ah, eu desejo encontrar uma vaga no estacionamento. Eu desejo um carregador de celular de tal forma que não está aqui ao meu alcance rápido. E você não ficar naquilo. Ah, mas será se eu vou conseguir isso? Mas eu estou desejando. Mas será que a vaga vai mesmo aparecer? Na hora que você coloca o mas, você está fazendo a manifestação negativa. Então, é muito cuidado com nossos mas. Por exemplo, ah, eu desejo mudar de PIN. Ah, mas será que eu vou conseguir fazer o X ponto para eu realmente conseguir esse PIN? Na hora que você duvida, como foi muito bem falado pelo Sérgio, você coloca o mas, você pode dar bloqueando o desejo genuíno. Então, é esse, eu acho que foi o tema principal dessas manifestações que ele fala para que a gente tome cuidado que eu vou mais além. Muitas vezes, você nem deseja porque a manifestação negativa é mais forte do que o seu próprio desejo. Então, você nega o desejo com medo da manifestação negativa. Mas nós vamos para onde agora? Só colocar mais uma situação aqui. A palavra mas, nós usamos isso muito dentro de mentorias, ela é como se fosse um apagador, um apagador, né? Eu quero tudo isso, eu vou conquistar tudo aquilo que eu desejo, mas, não vai ser fácil, não vai ser difícil, porque o caminho é longo. Então, ele funciona como um apagador. Exatamente. Então, é o que dá. Você falou uma palavra mágica agora. Usar o mas é apagar o seu desejo ou bloquear o seu desejo, né? Perfeito. Mas vamos para... Mas não, né? E agora, vamos para onde? Que engraçado, mas toda vez que o mas e o si entram na história, tem uma coisa aí a ser repensada, né? Mas, tal, mas si. Essas são... Você estava falando das manifestações negativas, né? Mas ele falou intenções negativas, não manifestações, né? Porque quando a gente está criando uma manifestação... Ó, gente, bom dia, eu sou Lilia Rivas, estou aqui na Vila Deputada Augusto Clementino, um lugarzinho bem pequenininho, chuvoso, até não poder mais nesse momento agora. E é interessante isso, né? Porque no início, antes de começar, a Magno falava sobre as impurezas que aparecem, né? Quando a gente deseja alguma coisa. e tem tudo a ver com isso aqui que a gente está falando nesse minuto aqui, né? Ele fala que uma declaração, uma declaração de intenção, ela precisa ser pura, né? E quando... Peraí que sumiu para mim aqui, Lúcia. Aqui. Quando essa declaração de intenção, ela é pura, ela tem que vir com o desejo, com aquilo que você desejou, mas às vezes a gente vem com a contaminação do como, né? A cabeça da gente fica pensando assim, ah, mas como eu posso, como isso pode acontecer, né? Como será? E na realidade, esse como, né? Ele está carregado, ele está cheio das nossas crenças limitantes, né? Então, aquilo que a gente tem medo, aquilo que a gente pensa que não pode conseguir, isso vem para dentro desse nosso desejo e fala assim, mas e isso? Mas e aquilo? Mas como que eu vou conseguir? Então, a gente viu muito sobre o efeito Zenão, né? Que a gente deseja alguma coisa e soltar, né? Então, aqui é exatamente isso, fala-se, né? Sobre essa manifestação, sobre essa construção ou essa apresentação do nosso desejo e que essas contaminações, Que essas nossas crenças limitantes, elas não venham trazer impureza para o nosso desejo, né? E ele fala, é muito interessante assim, que a gente precisa estar ciente do nosso poder de manifestação, né? A gente pode criar aquilo que a gente deseja. Bem no inicio, ele fala isso, né? Nós somos, nós temos que entender que nós somos criadores conscientes e que tudo acontece dentro da gente. Então, é preciso estar alinhado, né? Alinhado com o quê? Com isso que a gente está pensando, né? Aquilo que a gente está sentindo. Não adianta a gente estar pensando, né? Tentando manifestar uma coisa, mas o sentimento é de não posso, não vou conseguir. Então, é preciso que tudo esteja alinhado. O que eu estou pensando, o que eu estou sentindo, o que eu estou falando em voz alta, porque a palavra tem poder, né? Então, assim, o que eu pensei, o que eu falei, como eu estou me sentindo e o que eu estou escrevendo. Olha como que essas ações, elas são interessantes. É como se a gente tivesse um ritual, né? Mas ele fala uma coisa muito interessante, né? Que essa intenção, ela precisa ser clara. A gente precisa estar com muita clareza daquilo que a gente deseja e não dá para ficar misturando muita coisa, né? Muitos desejos ali ao mesmo tempo que a gente não sabe, né? Exato, não deixa claro para... Ele fala o universo, né? Mas algumas pessoas vão falar o universo, outras pessoas vão falar da fonte criadora, outras pessoas vão falar que é Deus, né? Então, a gente tem que estar com muita clareza e pureza daquilo que a gente está ali desejando, né? E o universo, ele não precisa... Ele é igual um gênio da lâmpada, né? Seu desejo é uma ordem. Então, aquilo que você pensa, aquilo que você deseja, né? Você pode manifestar, mas o que vai impedir de manifestar? Essas impurezas. Então, quando a gente tem essa clareza do que a gente deseja e fica naquele foco ali... Porque, por exemplo, não adianta nada eu ficar mudando de desejo. Então, por exemplo, eu quero uma pizza de calabresa. aí eu faço, né? O meu pensamento, escrevo, falo que eu quero uma pizza de calabresa. Ah, não, 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 não. E olha só, quando eu fiz esse pedido, quando eu coloquei esse desejo aí dentro de um campo das possibilidades, né? Ele falou que ao redor da gente existe um campo das possibilidades. E esse campo das possibilidades é ele que vai começar a criar aquelas coisas que virão ao nosso encontro, né? Porque aquilo que a gente deseja está voltando de encontro a gente. Então, quando eu peço, por exemplo, uma pizza de calabresa e o universo, então, começa a produzir aquela pizza, produzir, entre aspas, aquela pizza de calabresa. Aí eu falo, não, 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 eu agora quero de mussarela. Aí tudo aquilo que estava sendo construído precisa ser desmanchado porque agora eu quero de mussarela. Então, a gente tem que ter muita clareza naquilo que a gente deseja, né? A gente precisa saber exatamente o que a gente deseja para que a gente possa pensar, falar, escrever, para que aquilo ali possa ser construído lá no campo das infinitas possibilidades. Parece uma loucura, né? Parece que é coisa assim, nossa, está doido falar uma coisa dessa. Mas não está, a gente não está. A gente sabe, né, que esse campo, ele fala assim, eu achei muito bonito que ele fala assim, tudo acontece pela graça de Deus, né? E essa graça a gente já viu aqui em outros momentos, assim, que Deus está pronto para nos ajudar, para nos servir em tudo aquilo que a gente deseja, né? E isso é fazer isso com total responsabilidade, né? Nós somos responsáveis pela vida que nós temos, nós somos responsáveis por tudo que a gente cria ao nosso redor, né? E as nossas crenças, aquilo que a gente pensa, né? É fundamental, é muito importante, né? Para que essas coisas possam se realizar, né? E o universo, ele fala que o universo vê tudo aquilo que a gente pensa e tudo aquilo que a gente sente, né? Então, é como se fosse um jogo. Se eu começo a pensar ou sentir, eu quero algo, mas eu penso e sinto diferente daquilo que eu estou não congruente, né? Não coerente com aquilo que eu estou desejando, aquilo vai dar como se desse muitas distorções. Então, a coisa não vai chegar para mim de maneira nenhuma, né? Então, a gente tem que trabalhar muito com esse desejo claro e evitar, né? As contra-intenções automáticas, é a expressão que ele usa, né? E essas contra-intenções que podem vir para afetar aquilo que a gente está desejando, né? É pensar algo, desejar algo e jogar para o universo. E, com certeza, aquilo vai voltar para a gente, né? Por quê? Porque a gente está acreditando, essa força do acreditar é muito importante, né? Fazer a nossa declaração aí da maneira mais pura e clara possível, né? Evitando as intenções negativas, que nada mais são do que as nossas crenças limitantes, né? Trazendo aí algumas impossibilidades para a gente. Tem possibilidades de acontecer, né? E aí? Vamos falar sobre mais coisas aí. Vamos viajar aí para ver se aparecem mais coisas interessantes. Ótimo dia. Ô, Lília, eu quero dar um chute para o gol. Vamos lá. Quando você falou da clareza da pizza, eu já fiz um estudo muito claro uma vez de um áudio, ou está em áudio, ou livro, ou alguma coisa, sobre a gente chegar lá na padaria e especificamente pedir o tipo de pão que a gente quer, é a clareza do pensamento. E outro detalhe lá, Lília, isso é a minha crença. Às vezes, de outras pessoas, é diferente. Eu estou falando a minha. E lá fala que tudo está na graça de Deus. E quem é Deus? eu tenho entendimento hoje, depois de ter estudado sobre isso também, o Robson, quando ele veio, falar que eu sou filho de peixe, eu sou peixe, eu sou Deus, e que está dentro de mim aqui, tudo aquilo que eu conquisto. Então, na realidade, eu tenho entendimento, eu tenho pai, porém, eu sou Deus. Então, está na graça de Deus, está na graça de quem? Está na minha graça. Então, era só este último que eu queria dar e respeitando também a opinião de outras pessoas que às vezes pensam diferente em relação a Deus. Beleza, meu amor? Nós iremos para onde? Eu queria, eu vou dar aqui um chute, gol, quando a Lília fala que a gente, quando a gente faz, eu estava falando a palavra errada, agora ela me ensinou, as impurezas, quando aparecem as impurezas. Pesões negativas. Como é que é o nome, Lília? Intenções negativas. Intenções, tá. Então, as intenções negativas, eu um dia estava assistindo um seminário com a Susa Peterson e ela falou que ela estava fazendo uma mentoria com um casal e o casal chegou falando, mas a gente está fazendo tudo do jeito que você orienta e a coisa não estava fluindo, não está acontecendo. e aí ela falou assim, você está conversando um com o outro sobre essa coisa negativa, algo, é como se você, você está deixando, você está fazendo, mas está deixando vim essas impurezas, essas intenções negativas, ela não falou com essa palavra, mas hoje eu entendo o que ela perguntou para o casal, aí ele, não, a gente não fala nada negativo um para o outro, a gente está sempre com um pensamento positivo, aí ela falou, mas você está falando para você mesmo, quer dizer, então ela foi tentar buscar e isso fecha com o que a Lília acabou de falar, você fala para o universo, não precisa falar para ninguém quando você pensa, você está jogando para o universo, o mas, mas e se, por que não, por que não aconteceu ainda, então sempre que vem essa dúvida, essa incerteza, essa insegurança, esse, você está falando para o universo, então cuidado com o que a gente está falando para o universo, então essa lei realmente é muito forte, foi isso que eu lembrei na hora que você estava falando. E a gente está falando para a gente mesmo, não é, Lúcia? Porque você pode estar falando com a boca para outra pessoa ouvir uma determinada coisa, mas o que você está falando para você mesmo, quais são as contra-intenções que estão internas, que não estão sendo expressas, mas estão internas, o que está sendo falado aqui, Capetinha, Anjinho, Anjinho fala, vai lá, o Capetinho fala, você não pode, você não consegue, e quem você vai ouvir? Eu acho que mais do que quem você vai ouvir é o que o universo está ouvindo, o que ele está dizendo sim, né? Então, eu... Na realidade, ele está ouvindo tudo, né? Está ouvindo tudo. Ok, quando você fala, não vou, não dou conta, ele fala, ok, sim, seu desejo é uma ordem, né? É, mas eu acho que a coisa é tão mais profunda da nossa, do nosso trabalho pessoal, da nossa crença, porque a gente vive num universo que nos bloqueia muito, né? Que traz já, a gente já carregando, ah, o que você pensa que você é, que você vai conseguir isso? Então, às vezes, não é o outro que está falando isso para a gente, né? É a gente mesmo que está se limitando a nível, às vezes, até inconsciente, não é uma coisa consciente, né? Como é que você vai conseguir isso? E aí, eu volto para o desejo ardente da criança, quando uma criança diz que vai ser astronauta, quando uma criança diz algo que está muito fora da realidade, e a gente, como educador e como pai, né? Uai, tu está no mundo da lua, que fantasia é essa? Entendeu? Aonde que isso começou, né? Então, o desejo ardente, aquela coisa, quando acontece, é na inocência da criança que a gente perdeu, né? Mas vamos para onde? Agora eu estou ouvindo a Priscila já, aqui com a janelinha que aberta, hein? Ô, Lúcia, só vou colocar mais uma coisa aqui, que ele fala ali também, ele conta essa questão da criança, ele fala ali, né? Observe o seu passado, né? O que funcionou para você no seu passado, e isso volta muito à criança interior, Era isso que eu queria comentar. Pronto, Priscila. Bom dia falando em criança, né? Deixa eu falar aqui um pouquinho. Eu era aquela criança que vivia no fantástico mundo de Bob, como dizia meu pai, sempre falava, ô, minha filha, volta, volta aqui para a Terra. Era mais ou menos isso. e aí hoje eu vim trazer um depoimento, que agora é aquele exercício que o Magno falou para a gente, gente, vamos aplicar, vamos aplicar tudo que a gente estuda aqui, e se possível, vamos mostrar, porque dá um gás, né? quando há um depoimento de algo que a gente já realizou. E aí, trabalhando essa lei da tração e cada vez mais da repetição, a gente tem se esforçado mais, tem buscado isso de forma mais consciente, tá chovendo demais aqui em Dimantina, muito, gente, já tô até mofando. Diz que a gente não pode reclamar da chuva, né? E é a época dela mesma. E aí eu não sei, Ana Maria, você tem chovido aí, Ana Maria? Como que tá aí? Que aqui tá chovendo, viu? E aí nessa, um dia desses, eu caí da minha moto. Não, não, a moto tava, fui fazer uma curva e perdi o controle e ela tombou, e tombou num morro. E aí, eu custei levantar e no momento que a moto, às vezes ela tomba, ela não liga mais. E aí, eu tenho que descer no morro, e aqui a gente não tem essa dificuldade de descer morro, né? Porque é muito morro. Fui descer nesse morro pra tentar ligar a força, né? Tipo, a bateria deu problema ali. E aí, fui descer o morro todo, gente. E a moto não ligava, e eu precisava de ir pra escola, já foi depois do almoço. E a gente já tá batendo ponto, e qualquer atraso, é um transtorno. E fui ficando nervosa. Aí, fiquei nervosa, porque a moto não tava funcionando, e eu já tava com a questão no meu joelho esquerdo, e eu falei, que que eu vou arrumar? Vou ter que arrastar essa moto, não sei até onde, pra alguém me ajudar e tal. Olha o que que eu fiz. Eu parei a moto em uma ponte. Aqui, que tinha ali, bem próximo, onde a moto, ela parou de andar, porque o morro tinha acabado, né? E aí, gente, eu só desliguei na chave, fechei os olhos, e comecei a cantar. Sou feliz, alegre e forte, tenho amor e sorte, onde quer que eu vá. Sou feliz, alegre e forte, tenho amor e muita sorte, onde quer que eu vá. É um mantra, essa música é um mantra, que a Marisa Monte construiu a canção. E aí, as pessoas passavam, era hora de almoço, e o povo passava pra lá e pra cá, e eu falei, eu não vou nem ver, vou ficar com o olho fechado, tava com o capacete, então ninguém nem sabia quem que era, e cantei, 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 mentalizei que a moto funcionasse, que eu não ia arrastar a moto, que a moto ia, eu ia conseguir levá-la pra escola, de forma natural, e fui cantando, porque eu sou uma pessoa de sorte, sou feliz, alegre, sou forte, tenho amor, e muita sorte, onde quer que eu vá. E aquele era o meu caminho, o meu caminho da prosperidade, meu caminho da alegria, e isso, gente, aí eu só fiz assim, com a moto, ela funcionou, foi assim, fenomenal, de verdade, assim, e é nas adversidades, que a gente tem percebido, o poder de Deus, na nossa vida, o poder do eu sou, em mim, então eu tinha que passar por aquilo, eu tinha que levar um tombo ali, né, de forma leve, mas teve que ter a diversidade, pra que eu pudesse enxergar, o sobrenatural, o poder da minha mente, o poder da resiliência, que a gente tem que entender, que é isso, o sofrimento faz parte da nossa vida, não é fácil, sair seis e quarenta, eu tô até hoje fazendo meu exame, já, de saúde, pra tirar a carteira, vou colocar, viu, Berenice, eu vou colocar a canção, da Marisa Monte, e vou procurar também o mantra, eu tenho que decorar ele, é completo, ele é extraordinário, e só esse trechinho que eu sei, é, da Marisa Monte, e aí, a gente tem que confiar, e nesse podcast, no livro, ele fala, é muito rápido, gente, é muito rápido, se a gente estiver pronto, se eu estiver pronta pra receber, eu recebo em meia hora, ou em menos de meia hora, eu recebo aquilo que eu peço pro universo, a questão é que a gente tem que sair limpando, todos os nossos bloqueios, até a gente chegar nesse resultado, às vezes são inconscientemente, isso é gente, do inconsciente, e tá tão profundo, pra gente conseguir ressignificar, todas essas nossas demandas, pra chegar até o nosso objetivo, às vezes leva tempo, e a gente tem que perseverar, a gente tem que ser resiliente, tem que ser forte, tem que estar, tem que ter a ânima, né, fala muito dessa questão da ânima, ô meu Deus, acordei a criança, e aí, e é isso, gente, olha, cada dia mais próxima, daquele diamante, né, tô indo nessa mineração, tirando terra, tirando ego, tirando, todas as minhas, imperfeições, entendendo a minha sombra, respeitando, o que eu sou, isso pra mim é muito difícil, eu respeitar, as minhas falhas, então eu tô trabalhando isso aí, lapidando, como o Jacques sempre fala, lapidando cada vez mais, pra buscar esse diamante, né, essa pedra preciosa lá no fundo, e que a gente não desanime, vamos buscar, vamos buscar essa, essa animação, e eu comecei a falar, e depois eu mudei de assunto, né, que eu falei que eu tô fazendo um exame, que eu vou tirar minha carteira de, de carro, e eu falei, não, eu mereço, eu mereço não olhar, né, pra ir trabalhar, ficar com o pezinho seco, e fala, sim, eu mereço, sim, eu mereço, eu mereço, mais conforto, eu mereço, é, e assim, nas adversidades, como eu disse, a gente percebe, gente, ontem eu fui trabalhar, aí eu falei assim, ôi gente, eu vou molhar agora, seis e, seis e cinquenta da manhã, tava você já com o pé molhado, frio, aí eu levei mais uma meia e um sapato, olha o que que é, você ser grato, na simplicidade ali, uma meia quente, e um outro sapato, trouxe uma grande alegria, que naquele instante, era o que eu precisava, então a gente tem que ser grato demais, nas pequenas coisas, pra que as grandes coisas, a gente esteja preparado pra recebê-las, Magno vai dar um chute pro gol aí, Magno? Eu quero dar dois chutes pro gol, Pri, quando, porque na realidade é o seguinte, tá, eu quando, como eu venho há muito tempo estudando sobre isso, falando sobre isso, e buscando, né, eu tirei a palavra não da minha vida, eu, e quando você diz lá que é muito difícil sair seis e quarenta, aqui a gente tá falando sobre um estudo, aquilo que a gente pensa, a gente respeita a opinião de todas as pessoas, tá, quando você diz lá que é muito difícil sair seis e quarenta, eu, isso aí é algo que Magrão, de maneira alguma, trabalha com esse, com essa, é, negatividade, que é muito difícil sair seis e quarenta, e eu já estava pra, focado em falar sobre isso, e quando você tava terminando sua fala também, você falou que, foi outra palavra que você usou, de aceitar, é, ter limitação, ou alguma coisa que você disse também, eu também, nesse propósito, eu cancelo a informação, entendeu, eu sempre trabalho, eu, às vezes até tem pessoas que ficam perto de mim, por exemplo, a Alessandra tá aqui na minha frente, a gente trabalha o dia inteiro junto, lá em casa, com as minhas meninas, às vezes faz, 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 é porque na realidade, a minha mente, ela tá 100% a trabalhar, exclusivamente, exclusivamente, quando eu penso, ah, é muito difícil eu acordar 4 horas da manhã, cara, pra mim é fácil demais, é difícil eu sair 6h40, cara, sair 6h40 é a coisa mais simples que existe na fase da terra, eu trabalho assim, a minha mente, porque tudo que eu coloco ali, que são as negatividades, eu vou trazendo, por exemplo, exemplo, tá, você falou sobre a gratidão, eu agradeço tudo, a primeira coisa, e a Ivana fala muito sobre isso aqui, quando eu abro os olhos, eu já ativo a lei da gratidão, eu ativo a lei da gratidão, por eu estar respirando, eu ativo a gratidão, a lei da gratidão, por eu ir ao banheiro fazer xixi, eu ativo a gratidão pela minha cama, eu ativo a gratidão pelas minhas filhas, pela esposa, pelos amigos, pelo grupo teoriado, ativo a gratidão em tudo, porém, quando você pensa, ai, eu vou molhar meu pé, vou ter que levar mais uma meia, mais um sapato, acabou, você já pode ter certeza ali, que você vai molhar a meia, vai molhar o sapato, isso aí é fatal, você pode até agradecer por aquilo, porém, é certeza que você vai molhar, aí você fala assim, não, hoje eu tomei muito cuidado, e hoje, Magrão, eu fui, agradeci pelo sapato, pela meia, e o meu pé chegou sequinho, ou hoje, ou amanhã, sem você esperar, você vai enfiar o pé numa poça d'água, e vai molhar, você pode ter certeza, é o chute pro gol, que eu queria dar, eu já vou pra outra sala, que não sei se creio, eu também quero fazer o chute pro gol aqui, e ativar, né, a lei da gratidão, parabéns pra esse maravilhoso, extraordinário, que tá fazendo aniversário, hoje, gente, gente, vamos fazer a foto, agora, Magrão, tem que tá aí, que eu não sei se vai ter esse parabéns, muito bem, Alexandra, muito, vamos lá, quando eu contar três, a gente vai, todo mundo bater a foto assim, hoje, ó, assim, então, vamos lá, um, dois, alguém mais vai abrir a janelinha, pra essa foto, é extraordinária, maravilhosa, que vamos deixar na história, hoje, um, dois, quem mais vai abrir essa janelinha, tô só aqui, aguardando as janelinhas abertas, um, dois e, três, é a hora, vamos lá, três, só eu que não vou aparecer batendo palma, porque eu tenho que bater nas teclas aqui, mas bata um palma aí por mim, três, e não saiam, agora não, deixa eu colocar logo lá no grupo, ver se deu certo, que essa foto de hoje é especial, meu Deus do céu, vamos nessa, beijo meus amores, viu, a vida do Mag, que você tenha estado aí, incrível mesmo, incrível, extraordinário, continue aí com a gente, por muitos e muitos e muitos anos, viu, gente, um beijo pra vocês, um beijo, gente, um abraço, Mag, um carinho, a gente, você acha que você abençoou, o que viveu no nosso coração, derramar o Senhor, derramar o Senhor, derramar o Senhor, derramar sobre ele o seu amor, Amém, receba, Ana Maria, já foi abençoado, porque o Senhor já derramou o seu amor, confirma, Senhor, confirma, Senhor, confirma sobre o Magrão o seu amor, beijão no coração, amigo, recebo, gratidão a todos vocês, meus amores, todos vocês, com certeza absoluta, algum tempo faz parte da minha vida, todos vocês, sem exceção, tá bom? Beijo, beijamos vocês de mais da conta, orgulho demais de ter vocês aqui, toda segunda, quarta, três, às três da manhã, de mais da conta, eu tenho admiração individual por cada um aqui, por cada chute pro gol, por cada livro que a gente discute, por cada, com muito respeito a cada um de todos vocês, um beijo, beijamos vocês. Beijo, vai com Deus, pra outra sala, viu? Então é isso, gente, o tempo hoje ninguém nem viu passar, né? Foi tão rápido, Priscila, hoje não vai chegar às sete horas na escola, né, Priscila? Mas foi muito bom te ouvir, é bom quando a gente fala, né? Porque quando a gente fala, a gente percebe o quanto que a gente evoluiu, viu o seu exemplo, e o quanto a gente ainda vai evoluir, com certeza, né? Nessa caminhada, né? Porque realmente, é a gente deixar essas, aprendizados anteriores pra trás, e é um desafio. Mas, ó, gente, um beijo no coração, hoje é quarta, né? Até sexta, sexta, é o dia que eu vou estar aqui, muito, muito, muito mais feliz ainda, que a minha filha tá chegando de viagem, tá, sexta, depois de um ano sem vê-la. Ai, ai, só um minutinho, Lúcia, um minutinho. Se for possível, na sexta-feira, antes de terminar, um segundo pra mim, tá bom? Tá certo, tá bom. Vou falar uma coisa importante, hoje, é 21 de dezembro, hoje é o solstício de verão, no Hemisfério Sul e solstício de no Hemisfério Norte. Exatamente. A gente vai fazendo uma mudança de eras. Dá uma olhadinha nisso aí. Entra aí. E o horário, se eu não me engano, é às seis da tarde. Não tem o horário dessa mudança. Qual é o horário? Você sabe, Lília? Não sei. Vamos dar uma olhada. Muitos ativos para as pessoas que vêm aí. Nós não. O planeta. A gente ainda tem que trabalhar muito ainda para isso. Tá certo. Valeu. Olha, já que não está, mas nós temos a Lília para nos alertar para o universo. A gente não joga tudo para o universo? Procura mais informações com respeito disso. É muito importante. Tá certo. Tchau, gente. Tchau. 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 Tchau.